Estou te atrapalhando, hein? Os dois aqui estão foda. Salve, rapaziada! Estamos aqui no Brasil Brasileiro de Futebol com uma presença ilustre, cara. Hudson, seja bem-vindo aí. Chegamos para a Filipe Baleira. Não, 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 não. De princípio, né? Mas o Baleira está aqui. Obrigado, gente. Tudo bem? Estamos com nossos sócios do canal aqui, praticamente, né? Já está, inclusive, com a sua camisa que eu sei, cara. Está com saudade. Está mesmo? No coração? Ei, essa camisa aqui você encontra no www.nascotunhas.com.br Pega esse modelo aí. Faz carão. Bom, rapaziada, a parada é o seguinte. Joguinho da memória. Você joga muito, né, velho? Campeão mundial. Campeão mundial de fora aí. E adjacências. O Baleira passou a semana inteira treinando. E o negócio é o seguinte, quem ganhar, escolhe aprender. Eu não lembro nem o que eu fiz ontem à noite. Melhor não entrar nesses vértices, né? Eu até sei que você aprenda. Então é o seguinte, quem ganhou, escolhe a prenda do perdedor, mano. Vamos torcer por quem? Né? Fala nada, né? Eu estou aqui para isso, para pagar prendas. Rapaziada, é o seguinte. Jogo da memória. Todo mundo aqui provavelmente já jogou uma vez na vida, né? Você tem que acertar as imagens. Você tem duas imagens iguais. Quem acertar mais duplinhas, né? Ganham. Detalhe, são só times do Campeonato Mineiro. Serve para melhorar, né? Desafio, né? Tamo junto. O que você quer? Quero ir. Ganhei. Não. Aqui, ó. Vai, ganhei. Vamos lá. Começa. Tinga Futebol Clãs. Futebol Clãs. Beleza. Vamos lá. Melhor time de Minas? Carceira. Ah, ele já sabia talvez. Carceira. Errou. Beleza, Guarani. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui não quer não, ó. Mas dá para ver aqui, Léo? Vem cá. ECD. Conseguiu errar. Acertou. Um a zero de show. Um a zero de show. Ei, garoto. Calma aí. Eu acertei um de show. Eu estou aqui saindo do plano só. Não dá para aí, cara. Vai, nem de sobrar algo. Não dá para aí. Ah, tá para aí. Não dá para aí. Queira. 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 Queira e a bola? Queira. Vamos lá. Vila, no. Queira, queira. Vai. Queira, tu, queira. Igual aqui, ó. Santos Futebol Clube, talvez. Aqui, achei. Santos e Betinho. Agora é com o quê? Ah, vai cagar, mano. Ixi. Rubi. Mate aqui. Deve nem me mostrar, não. Também não. É 2 a 08. 2 a 08. Ah, não, não. Vendo mais um dia com todos os outros. América. Grêmio, grande Grêmio. Aqui é o Manchester City de Itabau Clube, né, Marecão? União Recreativa dos Trabalhadores. É? É? Que isso, hein? Ó. Que isso aí. Vai! Um. 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 Rapaz. Cai. Aqui. Pode estar de fora da área que tá ligando. Só acho que tem um zoom. Não vai dar nada. Ihhh. Segura aqui em. Agora eu vou nesse aqui, ó. Caralho. Boa, duas. Nossa senhora. Ah! Ah! O que vem dentro? Oh, de zero, passa a abaixo do outro. Que senão, né? Oh, da bola! Ela está sim passando. A galera está em vento desde 90. Um, dois, dois, dois. Um, dois. Boa! Boa! Isso aí é zero! Aqui ó, aqui ó! Tá no meio! Vai mano, desculpa! Chocou muito! Ih! Tô puto! O Pinomar tá aqui! Mas o Woodson, ele precisava acertar esse! Ela diz de forma! Sete a dois! Sete a dois! Não lembrava de aqui! Olha essas coisas! Oito a dois! Ô, produção! Já vai me mandar frente? Mano, não me adoecei isso! É, na moral! Não tô ligando pra quando sair! Pera aí! Eu vou sentar aqui! Mentira! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Não, não! Pera aí! Tô assistindo só! Tá com medo de ver! Olha lá! Toma uma bomba! Toma uma bomba! Tô! 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 Hã! Novidade nova! Ele vai chutar mais ela! Tá com medo! Tô! Tô muito quietinho! Só tinha no jogo, não liga o contrário, graças a Deus. Será que é esse? 12 a 2. Aparentemente não dá mais pra ganhar. 13 a 2. O que vocês acharam que era só o 7 a 1? Será que é isso aqui? Moleque! 11 a 3. Eu acredito em você. 11 a 4. 1, 2, 3. Dá pra chegar, né? 11 a 5. Qual a reação? Não dá pra chegar, né? E... Não lembro. Não lembro. Já tá, já tá lá. 12 a 6, talvez? Não, pelo menos não foi só um milhante. Agora pra ele não fazer mais, é muito azar, né? Vamos lá. Quero ficar só na reação do livro. Tá bom? O que mais? Tem mais algum? Os outros dois. Tem mais dois aqui. Como pode ser, foi um parceiro. Doce a... Obrigado. Mais uma vez aí. Aí, molecão. Tá preparado? Não, lógico que não. Eu nunca tô preparado. Eu queria... Dá pra fazer um compilado do... Eu quero... Eu só quero... Pode falar? Pode falar. Com vocês, aprenda. Eu só quero... 10 flexões batendo a palma pra mim aqui, ó. Fácil. Simples. É isso que eu falei. Pô, eu não quero fazer força. Com dor, meu irmão. Rapaziada. O placar tá aqui embaixo da tela, Hudson. Valeu pela presença e pela prenda, principalmente. Inclusive pela vitória, né? Ele buscou isso na vida dele. Gente, agora fica com a prenda aí, mano. Deixa seu like aí, compartilha com seus amigos. É sempre bom ver o Palermo se lascando. Brincadeira, Fê. Mentira. A gente vai buscando a vitória do Fê. Obrigado. Fica na paz de Cristo, tá? Tchau. Valeu. Vem indo embora. E, mano, deixa seu like, se inscreve. Marca seus parceiros aí. E, mano, o cara é foda, né velho? Vai, moleque, ó. Tô ligado por que você tá preparado basicamente nesse momento. Vai, moleque! Quanto tá faltando? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Vai, moleque, ó. Foi 10. Foi 10, foi 10. É a última garrafia.